Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, tá? E esse é um canal de comércio exterior que oferece a você mais de 700 vídeos distribuídos em 12 playlists. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita esse momento, vai aí no teu smartphone, no teu computador e se inscreve no canal, tá? Tá? Manda tuas demandas, entre em contato conosco. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre 10 expressões em inglês ligadas à área financeira, à área de finanças internacionais. É um tema que normalmente eu não abordo aqui no canal e hoje, para colaborar com você, passar esse conhecimento, é muito importante que você entenda desses termos, tá certo? Então, logo após a vinheta, você está convidado a assistir mais esse conteúdo inédito do canal Acelera Export. Fica nesse vídeo até o final. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar o vídeo de hoje, tá? E eu convido você a visitar o nosso website. Lá você pode, aí você vai ver slides na tela mostrando diversos cursos que nós temos com prioridade para dois cursos especiais. Um, que é o Master Trader Internacional, que é mais ligado à exportação. Então, aí nós focamos, tá? Além de todos os conhecimentos básicos de marketing, logística, negociações, nós também falamos sobre finanças internacionais, que isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com as commodities. Então, você precisa entender dos NDFs, operações de hedge, principalmente para commodities e o agronegócio. Então, faça esse curso. Outro curso importante é para quem quer ser um representante de empresas internacionais. Você está vendo aí o banner deste curso. E é um curso para quem quer representar empresas. Agora, pode ser para você que está ao redor do mundo. Eu tenho diversos alunos espalhados pelo mundo. Agora mesmo, começamos mais um curso, um aluno que está na Bélgica e quer exportar produtos lá para a Europa e Leste Europeu. Você também, que me acompanha aí ao redor do mundo, pode fazer esse curso também. E nós, além de todos os conhecimentos básicos, que são as competências, a logística, o processo cambial, a doaneiro, nós também ensinamos a você como desenvolver fornecedores e, sobretudo, como conquistar clientes, tá certo? Que sejam realmente bons para o seu negócio. Então, não perca tempo e faça parte aqui dos alunos, dos mentorados da Academia Celera Export. Entra no site e depois entre em contato conosco. Teremos prazer em te ajudar, tá bom? Agora, vamos começar o vídeo de hoje. Então, pessoal, nesse vídeo vai ser como um glosário termos em inglês ligados à área financeira para que você possa entender não só como falar, mas o que significa, para que serve cada termo desse, tá certo? E aí, eu sugiro que vocês... Aí, eu vou mostrar na tela o link da Investopedia, é como uma biblioteca de termos, tá? Ligados à parte de financeira internacional. Vale a pena você consultar e lá tem muito mais termos. Aqui, eu vou passar pra você apenas 10. Então, o primeiro termo, agreement. Agreement. O que é agreement? Agreement é acordo. Você pode, por exemplo, ter o sales agreement, que é um contrato que você faz, por exemplo, para estabelecer a relação comercial entre um fornecedor e você como um representante internacional. Você precisa de um sales agreement, tá certo? Aí você já tem o primeiro termo. Vamos, então, agora pro segundo termo. Balance sheet statement. O que é isso? Balance sheet statement. Isso daí é o balanço. É o balanço da sua empresa, onde você tem seu patrimônio líquido, você tem seus investimentos, você tem todos os dados. Pra que serve o balance sheet statement? Por exemplo, você está buscando conceder um seguro de crédito. Digamos que você exporte e você tem uma seguradora de crédito por trás da sua empresa. Você precisa pedir o balance sheet statement dos seus importadores para que a seguradora de crédito possa avaliar, tá certo? E definir uma cota de crédito para você exportar. Então, balance sheet statement, ok? É próximo termo, tá? Inclusive, eu estou escrevendo numa ordem alfabética. A, B, C, D, E e assim por diante, tá? São 10 termos. Agora vem o cash against documents, que é o CAD. O que é isso? Cash against documents. É um pagamento que você faz, uma condição de pagamento, quando você recebe os documentos de embarque de uma determinada mercadoria, você faz o pagamento mediante esses documentos. Que documentos são esses? A invoice, a commercial invoice, que é a fatura comercial, o packing list, o BL, né? Que é o Bill of Leading. Todos esses documentos que atestam que a mercadoria foi embarcada, você recebendo cópia desses documentos, você faz o cash against documents, que são os documentos de embarque. Tá certo? Próximo termo, quarto termo. Debit note. O que é um debit note? Debit note é, por exemplo, você importou uma mercadoria, e por alguma razão, a mercadoria não chegou com a qualidade que você comprou, ou mesmo, teve um atraso, e você foi prejudicado por essa situação, você pode pedir uma compensação ao seu exportador, no caso de uma importação financeira do prejuízo. Como chama isso? Debit note. Você manda um debit note com os dados da sua reclamação, justificando para receber esse dinheiro. Tá certo? Debit note. Próximo termo, E, que é o exchange rate. O que é isso? É a taxa de câmbio. A famosa taxa de câmbio. Exchange rate. E você tem uma exchange rate para dólar, para euro, para diversas moedas. Então, qual que é a exchange rate? Tá certo? A taxa de câmbio do dólar e o real. X. Então, é isso. Exchange rate. Tá certo? Próximo termo. Futures contract. Futures contract. O que é isso? É um contrato de futuros. Principalmente para quem trabalha com a exportação de commodities. Isso é muito comum. Por quê? Porque você fecha o contrato hoje, tá certo? Para exportar a sua mercadoria lá na frente. Então, o contrato de futuros estabelece as garantias, tá certo? Para que você não tenha problemas com esse contrato. Então, amarra a questão cambial e outras questões mais. Tem um contrato que chama de futures contract. Ok? Próximo termo. O termo é ligado muito à economia. É o gross domestic product. GDP. Ok? Gross domestic product. GDP. O que é isso? É o famoso PIB. É o produto interno bruto. Só que em inglês se chama gross domestic product. GDP. Ok? Próximo termo. Hedging. O que é hedging? É o processo para você proteger a sua exportação, a sua importação das variações da exchange rate. ou seja, da taxa de câmbio. Então, quando você faz um hedging, tem várias maneiras de você fazer o hedging. Tá? Não existe uma só. Tem várias formas. Um título é você, por exemplo, comprar o NDF. O NDF é um título que você faz o hedging para proteger da flutuação cambial de uma exportação que você vai fazer. Tá certo? Tem, inclusive, um vídeo que eu falo sobre hedging. Procure aqui nas playlists do canal. Tá certo? Próximo termo. Nono termo. Interest rate parity. O que é isso? Interest rate é a taxa de juros. E parity. O que é isso? É a paridade. Então, existe, uma taxa de juros, um índice de paridade que compara as diversas taxas de juros entre as economias para que você entenda qual é a paridade em relação às diversas economias pelo mundo. Isso é muito usado nos bancos centrais para entender a flutuação e a apreciação ou depreciação das taxas de juros de juros ao redor do mundo. Só que para isso tem que ter um índice que é o interest rate parity. Ok? E por último, pessoal, muito usado no dia a dia do comércio internacional, letter of credit. O que é uma letter of credit? A famosa LC ou a LC em português é a carta de crédito que você pode ter que pedir no caso de uma exportação, você pode pedir ao seu importador, seu cliente do exterior que abra uma carta de crédito com as condições que você vai determinar, tá certo? Inclusive, temos também um vídeo aqui no canal explicando sobre cartas de crédito, assista esse vídeo, procure aqui no canal e assista esse vídeo e você pode também ter que abrir uma letter of credit, tá certo? Para pagar uma determinada importação que você está fazendo. Então, com isso, você viu aí 10 termos, tá certo? E agora, para concluir esse vídeo, se você gosta do canal Acelera Export e quer patrocinar e falar, expor a sua marca, seja um agente de cargas, uma corretora de câmbio, empresas ligadas ao comércio, você quer expor sua marca para mais de 11.4 inscritos no nosso canal, entre em contato pelo e-mail contato arroba aceleraxport.com, tá certo? Visite também o nosso portal de cursos, aí você vê na tela aceleraxport.com barra jogo da velha cursos e aí você vai ver todos os nossos cursos ou simplesmente aceleraxport.com e lá você navega e você vai chegar nos nossos cursos. Como eu falei, nós temos em especial dois programas, o Master Trader Internacional e o Representante Comercial Internacional, que a gente chama de Broker. Então, é isso, nos acompanhe nas redes sociais, aí você tem todos os nossos contatos, nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e entre em contato também, tá certo? Com o nosso WhatsApp. Também temos o nosso WhatsApp que você pode entrar em contato, tá certo? Que é outra rede social. Um forte abraço, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos! e nos vemos